Olá amantes da música coral, sejam bem-vindos ao Coralizando, o podcast que mergulha nas nuances e encantos do universo coral. Eu sou Rafael Caldas e hoje vamos explorar um tema crucial. Como identificar se um coral está desafinado? É uma questão que muitos entusiastas enfrentam e aqui vamos desvendar os mistérios por trás desse desafio. O que inspirou esse episódio é a notável falta de ênfase em muitos corais sobre o que significa estar afinado. Muitas vezes a tradição prevalece sobre a busca pela perfeição tonal. Maestros, por vezes, podem negligenciar a orientação dos cantores nesse aspecto crucial. Hoje, vamos explorar exemplos musicais que, embora não sejam ruins, representam uma era em que certas desafinações eram toleradas. Seja pela própria tradição artística, seja pela falta de recursos para fazer um coral afinar melhor. Antes de nos aprofundarmos nos exemplos que ilustram a tolerância e a desafinação em corais, é crucial compreender o que implica estar afinado. Na música, a altura musical é uma entidade fixa, com notas e frequências padronizadas que criam uma estrutura sonora unificada. As notas musicais têm frequências específicas, e isso estabelece uma base sólida conhecida como altura musical. Essa constância é fundamental para garantir que, ao tocar uma nota em um instrumento ou vocalizá-la, haja um entendimento universal do som que é produzido. No entanto, quando falamos de afinação, entramos em um território mais subjetivo e relativo. A afinação não é uma entidade fixa, mas sim determinada pela tolerância das pessoas em relação ao desvio de uma nota em relação a um padrão pré-determinado. Isso significa que, embora as notas tenham suas frequências específicas, a percepção de estar afinada é influenciada pela aceitação da variação. A tolerância aqui é a chave, é o quanto estamos dispostos a aceitar desvios em relação à norma estabelecida. Em termos práticos, quando ouvimos a nota Si e Dó, que em tese formam a menor distância entre duas notas consecutivas, é importante observar que mesmo essas notas, aparentemente próximas, possuem uma variação de frequência. Essa variação, mesmo que esteja fora do padrão fundamental, pode ainda ser percebida como correta pelo nosso ouvido. No entanto, existe um limite para essa tolerância. Há um ponto onde, mesmo que a nota esteja ligeiramente desviada do padrão, nosso ouvido perceberá como algo mais próximo do Si ou mais próximo do Dó. Entretanto, mesmo nessas circunstâncias, haverá uma sensação de desafinação. Mas qual seria o desvio máximo que nosso ouvido é capaz de discernir como uma desafinação? A maioria das pesquisas indica que, se a diferença entre as frequências das notas for maior que 10 Hz, nosso ouvido perceberá a discrepância como uma desafinação. Esse limiar marca o ponto em que a afinação se torna perceptivelmente incorreta, afetando a qualidade da interpretação musical aos ouvidos mais sensíveis. Para aqueles que ainda não compreenderam como uma nota musical pode ser entendida como uma frequência, podemos expressar isso numericamente em Hz, a unidade de medida de frequência que usamos para análise sonora. Por exemplo, o Dó central tem uma frequência padrão de 261,63 Hz, enquanto o Si imediatamente abaixo desse Dó, a nota mais próxima, possui uma frequência padrão de 246,94 Hz. Esses valores são calculados tomando como referência o Lá do diapasão, que é padronizado em 440 Hz. O Lá é utilizado para afinar todos os instrumentos de forma uniforme, que também pode ser afinado em 442, 438, tudo depende do tipo de música. Isso significa que qualquer som entoado dentro da diferença entre essas duas frequências, que é de aproximadamente 14,69 Hz, pode ser interpretado como um desvio de afinação. No entanto, é importante ressaltar que existe um limiar que nos leva a aceitar certos desvios em determinadas circunstâncias. Esse limiar varia de acordo com o contexto musical, o estilo de interpretação e o padrão de afinação adotado, o que chamamos de temperamento. Em performances mais expressivas ou em gêneros musicais que valorizam a improvisação, podemos ser mais tolerantes a pequenos desvios de afinação. Por outro lado, em contextos onde a precisão tonal é crucial, como em apresentações de música de concerto, qualquer discrepância de afinação pode ser percebida como uma falha. Portanto, compreender a relação entre notas musicais e frequências nos permite não apenas analisar a afinação de forma objetiva, mas também entender como o contexto influencia nossa percepção auditiva da música. Quando aplicamos esses princípios aos corais, a complexidade aumenta. As vozes individuais oscilam em uma faixa de frequência que vai além do que é aceitável em instrumentos musicais. Essa variação, por vezes entre 10 a 20 Hz, para cima e para baixo, cria uma margem de tolerância mais ampla para a afinação coral. Em instrumentos, a afinação é mais clara, mas nas vozes é mais difícil de identificar. A tolerância em relação à afinação vocal é maior. Mesmo assim, um coral pode soar desafinado se não houver sensibilidade para as interações entre as vozes. Ao adentrarmos ainda mais nas complexidades da afinação coral, é essencial compreender um fenômeno conhecido como batimento. Em termos simples, o batimento ocorre quando duas notas, ligeiramente desafinadas entre si, são tocadas ou vocalizadas simultaneamente. No contexto musical, isso cria uma pulsão aditiva, percebida como uma oscilação na intensidade do som. Quando duas frequências próximas, mas não idênticas, se encontram, as ondas sonoras se sobrepõem, criando picos e vales de intensidade. Essa flutuação é o que chamamos de batimento. O intrigante é que nas vozes, somos mais tolerantes em relação a esse fenômeno. A flutuação natural das frequências quando vocalizadas, permite uma tolerância maior aos batimentos entre as notas. Para compreender melhor, imaginemos um coral em que as vozes naturalmente flutuam em suas frequências ao cantar em conjunto. Essa flutuação permite que as notas interajam de maneira mais maleável, criando uma riqueza harmônica que, mesmo com batimentos presentes, é muitas vezes percebida de forma menos intrusiva. Um aspecto intrigante da afinação coral é a preferência geral pela afinação alta em detrimento das relações mais baixas. Isso se tornou uma estratégia adotada por muitos corais para mitigar a sensação de desafinação. E, frequentemente, notas mais altas são preferidas para resolver essa tendência. Curiosamente, somos menos tolerantes a desafinações das notas mais baixas. Quando as vozes tendem a desafinar para baixo, a discrepância é mais acentuada e pode resultar em sons mais desconfortáveis aos ouvidos. Esse fenômeno é tão distintivo que até atribuímos um termo a ele, semitonar. Quando as vozes formam quase um semitom abaixo do tom de referência, a desafinação para baixo se torna mais evidente e, por consequência, menos aceitável. Muitos corais desenvolveram uma sensibilidade aguçada para evitar o efeito de semitonar, optando por afinações mais altas para manter a coerência harmônica. Isso destaca a busca constante pela perfeição tonal, onde estratégias específicas são empregadas para superar desafios singulares na afinação coral. Veja a seguir o exemplo de um aluno meu semitonando. Agora, ouça a mesma ideia com a afinação ajustada. A desafinação por batimentos em trechos isolados pode ser uma tarefa simples de observar. Contudo, a verdadeira complexidade reside nas interações harmônicas entre as vozes de um coral. É nesse ponto que encontramos uma miríade de exemplos de desafinações, uma vez que envolve não apenas a habilidade de reconhecer os contornos melódicos, mas também as nuances das interações harmônicas. Ao nos aprofundarmos nesse aspecto, é essencial compreender que os corais não se limitam a cantar apenas melodias. Eles frequentemente se envolvem na execução de acordes, uma combinação de notas que, quando tocadas ou vocalizadas simultaneamente, criam uma sonoridade harmônica única. Em termos mais simples, um acorde é uma união de notas distintas que, quando combinadas, formam uma sonoridade rica e complexa. Os corais, diferentemente de simplesmente entoar melodias, estão constantemente envolvidos na harmonização, combinando vozes para criar essas estruturas acústicas complexas. Por se tratar de um amálgama de notas musicais, os acordes são frequentemente percebidos como entidades únicas, e é justamente na habilidade de discernir as nuances dos acordes que muitos entusiastas da música coral encontram dificuldades. Cada acorde possui uma característica fundamental, que envolve a relação entre as notas consonantes e dissonantes, definindo sua sonoridade distintiva. Essa sonoridade é moldada pela complexa interação entre essas notas, criando uma textura harmoniosa, que é essencial para a coesão musical do coral. Entender essa dinâmica acústica dos acordes é crucial para aprimorar a afinação coral, pois permite aos cantores não apenas entoar suas notas individualmente, mas também compreender como suas vozes se entrelaçam para formar um todo harmônico. Ao desenvolver essa sensibilidade para as sutilezas dos acordes, os cantores podem ajustar suas interpretações de maneira mais precisa, contribuindo para uma execução musical mais coesa e envolvente. Além disso, a sucessão de acordes não só contribui para a sonoridade global, mas também define os encadeamentos harmônicos, que são essenciais para a sintaxe musical. Quando um compositor seleciona e organiza essas interações, está na verdade moldando a narrativa musical da obra. Deixar de compreender esse aspecto é abrir mão da compreensão de uma série de expressões e significados que a música propõe. Os encadeamentos harmônicos não apenas conectam os acordes de uma maneira lógica e coerente, mas também carregam uma carga emocional e narrativa. Eles podem criar tensão, resolução, surpresa ou expectativa, guiando os ouvintes através de uma jornada emocional e tonal. Portanto, ao sensibilizar-se para os encadeamentos harmônicos, os coralistas podem aprofundar sua interpretação musical, transmitindo de forma mais eficaz as emoções e nuances da composição coral. Quando falamos sobre desafinações sob essa perspectiva, a dificuldade aumenta exponencialmente. Identificar interações harmônicas desafinadas não se limita apenas a reconhecer as notas da melodia, mas também requer uma compreensão aprofundada das relações entre as diferentes vozes que compõem os acordes. Vamos adentrar nos exemplos musicais para ilustrar as nuances da afinação coral. No primeiro exemplo, convido você a apreciar um grupo coral sul-africano. Ao ouvirmos atentamente, podemos notar que as notas não se alinham de maneira perfeita, resultando em interações harmônicas que carecem de coesão. Esse fenômeno se torna ainda mais evidente em melodias executadas à capela, onde a ausência de acompanhamento instrumental expõe as nuances da afinação coral de forma mais clara. Música 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 Para compreendermos melhor por que a abordagem cada um por si pode ser prejudicial, faremos uma viagem aos anos 50, onde encontraremos uma gravação do coral da Igreja Russa de Saint-Sersh, interpretando música renascentista. A técnica composicional desse período era caracterizada por melodias sobrepostas, que naturalmente geravam interações harmônicas. Os compositores desse período tendiam a conceber as músicas de forma horizontal, enfatizando melodias bem definidas que, quando combinadas verticalmente, resultavam em harmonias ricas e complexas. No entanto, devido à natureza altamente melodiosa dessas composições, muitos corais podem cair na armadilha de se concentrar exclusivamente na melodia, negligenciando as interações harmônicas. Essa falta de ênfase nas harmonias pode levar a desafinações, já que cada voz tende a se concentrar na sua própria melodia, em vez de contribuir para a coesão harmônica do conjunto coral. É importante ressaltar que esse coral é reconhecido como um dos pioneiros na gravação de música renascentista, seguindo a prática historicamente informada. No entanto, mesmo sendo excelente, ao ouvirmos atentamente essa faixa musical, podemos perceber pequenos deslizes técnicos, onde algumas vozes se destacam individualmente e alguns acordes soam sem coesão. Esses pequenos lapsos podem ser atribuídos à complexidade técnica da música e à dificuldade de manter a coesão harmônica em meio a tantas melodias sobrepostas. A CIDADE NO BRASIL As gravações mais antigas oferecem um vasto acervo de performances que, sob o ponto de vista harmônico, podem ser consideradas desafinadas. Esse fenômeno é particularmente perceptível nas gravações do início do século XX, especialmente aquelas que envolvem coros de ópera. Para ilustrar esse ponto, vamos ouvir uma gravação do hino religioso La Verde e Nedele Angeli, de Giuseppe Verde, uma gravação do início do século, que faz parte do ato final da ópera A Força do Destino. Nessa gravação, o hino é interpretado por um solo de soprano e um coro masculino, acompanhados por uma harpa. A presença da harpa, que possui pouca projeção sonora em comparação com outros instrumentos, como cordas friccionadas, violinos, broncelos, contrabaixos ou mesmo os sopros, faz com que a interpretação se assemelhe a uma apresentação à capela, com a harpa fornecendo uma referência harmônica mais sutil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ao ouvirmos atentamente, podemos notar uma falta de coesão nas vozes, resultando em uma harmonização um tanto desalinhada. No entanto, mesmo diante dessa desafinação harmônica, ainda conseguimos apreciar a beleza musical da obra, evidenciando nosso alto grau de tolerância à desafinação. É importante ressaltar que esse exemplo não implica que todos os coros de ópera sejam desafinados, ou desprovidos de conhecimento harmônico. Os coros de ópera, embora frequentemente acompanhados, enfrentam desafios únicos para alcançar coesão vocal, especialmente devido à disposição espacial dos cantores no palco e às demandas cênicas da performance. Muitas vezes, os cantores estão atuando e distribuídos em diferentes áreas do palco, exigindo técnicas específicas de posicionamento para garantir uma audição equilibrada e clara. Além disso, o aspecto cênico pode introduzir certas inconsistências sonoras, que fazem sentido dentro do contexto da cena, com uma ênfase em um personagem específico que se destaca por algum motivo, resultando em uma voz mais proeminente. Portanto, ao analisarmos uma gravação de um coro de ópera, é fundamental levar em consideração não apenas o aspecto musical, mas também um contexto teatral e cênico, que pode influenciar significativamente a interpretação e a percepção da afinação. Apenas ouvir a gravação pode não ser suficiente para determinar se uma aparente falta de coesão vocal é uma falha técnica ou um recurso intencional de cena. Apenas ouvir a gravação, E, Cámenas, E, E, Para compreendermos melhor a sintaxe harmônica, podemos explorar o conceito de cadência. A principal característica dessa sintaxe está na cadência autêntica, que trata do encadeamento mais fundamental em música, entre o acorde que chamamos de dominante e o acorde da tônica. A cadência autêntica cria uma sensação de suspensão ao passo que o acorde dominante é tocado, seguido pela resolução e sensação de repouso quando o acorde da tônica é alcançado. É nessa interação entre esses dois acordes que experimentamos a ideia de finalização em uma obra musical. Essa dinâmica é particularmente evidente no período clássico da música, quando os compositores estão mais preocupados com a simetria das formas musicais e, consequentemente, dão maior atenção à harmonia. No período clássico, o princípio da dualidade é valorizado e os acordes que expressam claramente a ideia de suspensão e repouso são amplamente utilizados. A distinção entre a sensação de tensão e repouso é fundamental nesse período, pois contribui para a estruturação precisa e equilibrada das composições. Esse aspecto é amplamente evidente nas sinfonias clássicas. Para ilustrar essa característica, convido você a ouvir o início da Sinfonia nº 1 de Beethoven, onde a cadência autêntica se destaca de maneira marcante, nessa versão tocada pela orquestra do Concert Kebo. Nessa obra, podemos perceber claramente a transição do acorde dominante, que cria uma sensação de tensão para o acorde de tônica, que traz uma sensação de resolução. Essa cadência autêntica é um elemento essencial na estruturação da composição e contribui para uma construção da narrativa musical. Aprecie essa demonstração da interação harmoniosa entre os acordes e como eles moldam a experiência auditiva na música do período clássico. Aprecie essa Joniã! Aprecie essa demonstração da nossa estudante. Aprecie essa demonstração. Aprecie essa demonstração e Fernandes Pérez. Aprecie essa demonstração. Aprecie essa demonstração. Amém. Apenas para situá-los nessa linha do tempo histórico da música, o período da Renascença engloba a produção musical da elite intelectual europeia durante o século XV, abrangendo composições tanto um pouco anteriores quanto posteriores a esse período. Por outro lado, o período clássico refere-se às obras compostas pela mesma elite durante boa parte do século XVIII e início do século XIX. Esses esclarecimentos temporais nos ajudam a contextualizar melhor as obras musicais e entender as influências e características distintas de cada período. Uma mudança fundamental na estrutura musical entre esses dois períodos reside no uso da harmonia de forma mais verticalizada. Durante o Renascimento, as frases melódicas eram priorizadas e a interação harmônica surgia como uma consequência natural da afinidade entre essas melodias. Por outro lado, no período clássico, já se evidenciava uma compreensão mais aprofundada da interação entre os encadeamentos harmônicos, especialmente após a publicação do Tratado de Harmonia, pelo compositor Jean-Philippe Ramon. Essa transição marca um momento crucial na história da música, onde a compreensão da harmonia e sua aplicação nas composições alcançaram um nível mais delimitado. O estudo sistemático da teoria musical e da prática harmônica contribuiu significativamente para a homogeneização do uso da harmonia tonal na música ocidental, estabelecendo-a como sistema predominante não apenas no período clássico, mas também nos períodos subsequentes. Levando essa experiência para o mundo coral, vamos ouvir uma interpretação da obra Ave Verum, de Mozart, conduzida pelo renomado maestro Herbert von Karajan, na qual a coesão harmônica entre o coro e a orquestra é melhor definida. Convido você a observar como as frases musicais são claramente delineadas e como a conclusão de cada frase é sempre marcada por um acorde que gera tensão, seguido imediatamente por um acorde de resolução, proporcionando uma sensação de tensão e repouso. Esse padrão é análogo ao ponto final em uma frase, contribuindo para a estruturação e clareza da peça musical. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por se tratar de uma gravação extraída de um vinil, é importante observar que algumas distorções características desse tipo de mídia podem ser percebidas, o que pode ser erroneamente interpretado como desafinação. No entanto, essas distorções são resultados das limitações tecnológicas da época, quando a resolução e fidelidade sonora não eram tão avançadas como hoje em dia. A transdução sonora, ou seja, a conversão do som analógico em sinal elétrico e sua posterior gravação no vinil, é um processo complexo que pode influenciar a afinação da gravação final. Quanto mais antiga for a gravação, mais evidentes esses problemas de distorção podem se tornar. No entanto, é importante distinguir entre a verdadeira desafinação dos artistas e as distorções causadas pela tecnologia de gravação da época. Essa compreensão nos permite apreciar a obra com um olhar mais contextualizado e entender as nuances da performance, além das imperfeições técnicas da gravação. Para exemplificar ainda mais esse aspecto, podemos combinar dois desafios, a limitação tecnológica para a captação sonora de qualidade, aliada a uma interpretação artística menos informada. Para isso, vamos ouvir novamente esse mesmo Aviveram, Dessa vez interpretado pelo coro da Capela Sistina, em uma gravação de 1902. Nessa gravação, temos a oportunidade de ouvir uma das últimas performances gravadas de um cantor castrado, Alessandro Moretti. É importante notar que essa gravação tende a enfatizar mais os aspectos melódicos e possivelmente destacar a voz característica de Moretti, em uma composição que não foi concebida para ser executada por um solista, mas sim demanda coesão e equilíbrio entre as vozes do coro. No entanto, essa abordagem pode criar uma competição de força entre as vozes, resultando em desafinações devido à falta de coesão e harmonia entre os cantores. Essa competição, por destaque vocal, pode comprometer a qualidade e a harmonia geral da interpretação coral. A. 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 É importante destacar que esses corais que apontei como desafinados não devem ser considerados como inadequados ou de baixa qualidade. Pelo contrário, eles desempenharam um papel pioneiro ao gravar repertórios em um período em que a compreensão das interações entre as frequências sonoras ainda não estava plenamente desenvolvida no campo da educação musical, e seus conceitos eram pouco difundidos. Esses grupos corais foram verdadeiros pioneiros, abrindo caminho para interpretações cada vez mais refinadas. Ao lançarem suas gravações, esses corais estabeleceram um primeiro parâmetro para os grupos corais que estavam por vir, demonstrando a viabilidade e o potencial das interpretações musicais em grupo. Suas gravações serviram como uma fonte de inspiração e referência para futuros músicos e regentes, que puderam aprender com os sucessos e desafios enfrentados por esses precursores. Assim, esses corais desempenharam um papel crucial na evolução e no desenvolvimento do cenário coral, deixando um legado valioso para gerações futuras. A CIDADE NO BRASIL Se hoje desfrutamos de gravações de alta qualidade, isso se deve, em grande parte, à escuta atenta de intérpretes que reconheceram os desafios enfrentados por seus antecessores e se empenharam em encontrar soluções. Esses músicos aprenderam com as experiências passadas e dedicaram-se a aprimorar técnicas de gravação, bem como a desenvolver uma compreensão mais profunda das nuances da música coral. Além disso, os avanços tecnológicos no campo da gravação e produção musical também desempenharam um papel fundamental na melhoria da qualidade das gravações corais. Equipamentos mais sofisticados e processos de produção aprimorados permitiram capturar com maior precisão as nuances vocais e a dinâmica do coro, resultando em gravações mais claras e fiéis à interpretação ao vivo. É importante reconhecer que cada gravação coral bem-sucedida é o resultado de um processo colaborativo, envolvendo não apenas os cantores e o regente, mas também engenheiros de som, produtores e demais profissionais envolvidos na produção musical. É graças a essa colaboração e dedicação contínua que hoje podemos desfrutar de gravações de corais que capturam a beleza e a expressividade da música coral de forma tão vívida e impactante. E assim encerramos mais um episódio do Coralizando. Espero que tenha aproveitado a exploração da afinação coral e como ela se manifesta em diferentes contextos. Antes de encerrar, quero ressaltar a contribuição significativa da dissertação de mestrado de Jesus Figueiredo, intitulada Afinação Coral à Capela. Esse estudo proporcionou uma base sólida para o desenvolvimento desse episódio, especialmente ao abordar os princípios acústicos que regem a afinação coral. Se você gostou de ouvir esse episódio e acredita na importância de disseminar mais conteúdo sobre música coral, convido-o a contribuir para a nossa campanha de crowdfunding. Sua ajuda será fundamental para que possamos continuar produzindo episódios informativos e educativos como esse. Se você estiver no Brasil, você pode colaborar através do site bemfeitoria.com.br barra quiethome. Cada contribuição, por menor que seja, fará a diferença e nos ajudará a alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. Para aqueles que estão fora do Brasil, você pode contribuir através do site Sua generosidade nos permitirá expandir nosso alcance e continuar promovendo a música coral como uma forma de arte acessível e enriquecedora para todos. Agradecemos imensamente o seu apoio e esperamos poder contar com você para tornar nossa missão uma realidade. Juntos podemos fazer a diferença na comunidade coral e além. Fiquem ligados para mais episódios repletos de insights e descobertas sobre o mundo coral. Siga os nossos canais. Eu sou Rafael Caldas e até a próxima Harmonia.